César acumulou 60 pontos na carteira, principalmente por infrações de excesso de velocidade. O administrador agora vai ficar sem o documento, até que passe pela reciclagem e seja aprovado no exame específico para motoristas infratores. Com certeza eu vou arrumar um motorista. Eu preciso de viajar, então tem que arrumar um motorista, não tem outro jeito. Dois mil motoristas foram notificados a comparecer ao Detran esse domingo. A maioria porque ultrapassou os 20 pontos na carteira no período de um ano e não conseguiu se livrar das multas por meio de recursos. Também foram intimados a prestar contas condutores pegos dirigindo embriagados ou realizando manobras perigosas, como rachas. Quem não compareceu terá a CNH bloqueada em 24 horas. Eles podem ser parados numa blitz, se continuarem a dirigindo, e ter o veículo apreendido, a multa gira em torno de 900 e poucos reais, quase mil reais. Vão ganhar mais sete pontos na carteira de motorista, o veículo vai ser apreendido e poderá ficar até 30 dias no pátio, no reboque. O objetivo do mutirão é agilizar processos e diminuir a impunidade em relação às infrações de trânsito. Nós estamos fazendo uma reformulação da nossa coordenação de operações. Vamos monitorar, porque já temos identificados esses condutores que estão com as carteiras suspensas. E caso sejam colhidos em alguma situação de trânsito, nós vamos caçar a carteira dessas pessoas. De acordo com o Detran, mais de 30 mil processos foram abertos de janeiro a julho deste ano no Estado. Desses, quase 20 mil já foram finalizados, ou seja, os motoristas já regularizaram a situação e receberam as carteiras de volta. Giovanni ainda tem esperança de manter a carteira. Pego dirigindo a embriagada em 2011, ele veio tentar o recurso em segunda instância por discordar do valor registrado pelo bafômetro. Se tiver o pedido negado de novo, perde o documento. Inclusive, até parei de beber justamente por causa disso, porque a gente põe a vida dos outros em risco e da gente também. Então, a gente tem que ter consciência que você não pode fazer isso. Infelizmente, eu aprendi apanhando, mas para mim foi válido que o seguinte, que eu não faço mais.